Chegou a hora, solta o som 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 Wait guys Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Vamos... Chegou a hora. Solta o som. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, os irmãos, vamos lá. Dois irmãos. ok, esse aqui é o teu Elevez aqui no qual serve te fazer o meu exemplo tenho que colocar uma Construção ok, eu vou fazer o meu caso tem o melhorar não, não vamos ver e talvez não veja ou não, vamos ver eu vou dar um problema olha, 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 olha olha, 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 olha sim sim o é o eu 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 O que é isso, eu não acho que esseauto todo na primeira. Vamos lá, vamos lá. Eu vou te dar um bom o que eu tenho que chegar e eu não posso fazer isso. Eu vou te dar um bom o que eu tenho que fazer isso. Eu vou te dar um bom que eu não posso fazer isso. Eu vou te mostrar uma ordem. Eu vou te mostrar uma frase. . . . . . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... ... I'm sure, guys, I'm the opposite of a hacker, so I'm going to say a hacker versus one versus one away, so I'm not going to say anything. I'm sure, guys, I'm going to say a hacker, but I'm not going to say anything. Guys, I'm sure, I'm sure the hacker is fine, so I can see what happened. Bro, I'm going to give you a call back to me. Oh, bro, one down, what is down? Look, my head throw is down. Hey, bro. Guys, I'm sorry. Just because of the way, you are painful to kill him. Take care of me. Take care of me. Guys, look at game plate. Hey. Guys, in which one problem do we have to do? É um espelinho que elas vão roubando... Justi... Se inscreva no meuu... Isn't that kan? Yeah, I am up here. Oh, the dhuta has already down. I've gotta call my like- I free to get a like. Now, let's see, we've seen a pinner, ... ... ... ... ... Então... ... ... ... ... ... o que é isso? eu estou a ver o que é isso? oh, eu estou a ver isso aqui, eu estou a ver o que é isso? eu estou a ver o que é isso? o que é isso? Mas, 1x1 vs 1x1, o velho já está? Oh, mano, vocês aí? Como vocês estão juntos, eu estou aqui fazendo esse 1x1. Olha só um pilares aqui, eu não estou falando. Eu não estou comendo. Eu não estou com a minha cara, mas eu vou roubar em um doceiro. Eu estou comendo com o que eu estou fazendo. Eu estou comendo com o outro, cara. Eu estou comendo com o outro lado. Eu digo... Olha aqui... Mas o próximo... Ele recebeu... Ele recebeu... Ele te deu... Sua informação... Leste de dizer... É só você pode ver. Existe... Muito pessoal... Muito obrigado... E quem... Eu gostaria de dizer... Nós temos que... A gente tem que se sentido... Eu gostei muito... que tem que não confirma. A gente sogenanra aqui e revela o espetáculo. Vamos descørar a primeira parte de HP. A gente está desc disadvantages. Da, já vorrei fazer isso. VamosiemAR a primeira parte de комментарies. um um o 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